Esse abraço e vamos falar mais ou menos assim Meu grande amigo, eu tenho um segredo a lhe revelar Eu nem queria dizer, mas resolvi lhe contar É que a sua namorada vive aí apaixonada Querendo me conquistar Comigo eu ouvi falar Segurou na minha mão Me abraçou com carinho Beijou na minha afeição Dizendo meu grande amor Vim receber seu calor E oferta meu coração A ela eu pedi perdão Por tudo que aconteceu Fiquei emocionado Que meu coração tremeu Dei a resposta do não Que eu não faço traição Um grande amigo meu Um grande amigo meu Que meu coração tremeu Dei a resposta do não Que meu coração tremeu